No prozeando desta semana, na segunda temporada da minissérie Joana, capítulo 13, Joana resolve falar sobre a gratidão. Uma palavra de um significado filosófico, pleno, fundamental para a felicidade íntima. E resolveu pensar em um mantra, numa oração de gratidão. Simplesmente assim, devemos repetir, se possível, diariamente. Porque o cérebro é um órgão treinável, como os músculos do nosso corpo. As afirmações positivas levam ao cérebro acreditar na plena verdade. E nos sentimentos que envolvem essa fala repetidamente. Então, veio a sua ideia de gratidão, assim. Sou próspera e abençoada. Tenho teto, cama e casa maravilhosa. Tenho amigas sinceras de uma vida. Tenho água para os meus cuidados. Tenho pessoas que me cuidam e que gosto e que me gostam. Tenho tudo material que preciso. Tenho tudo espiritual que necessito. Amo a vida e sinto que a vida me ama. Me sinto amada, respeitada e reconhecida. Amo o que sou e tudo o que tenho. A prosperidade sempre existiu e sempre existirá na minha vida. Repitam isso todo dia. E verão a diferença na sua vida. Daí um mês. Com essas afirmações constantes. Obrigada. Até o próximo. Bruseando. 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 Obrigado.